Tô lutando contra essa vontade de ligar Digitei seu número, mas tive que apagar Escrevi te amo e desisti de enviar Te mantei embora pensando que ia voltar Você colocou o ponto final Se seguiria chamar sua canção Confesso em você, eu tô mal Agora tô sentado só olhando no chão Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu disse adeus, querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu disse adeus, querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei Quem é o louco entre nós? Eu sou o bom vivo, obriga Simone Vai gravando É só pedrada Essa é pesada demais Tô lutando contra essa vontade de ligar Digitei seu número, mas tive que apagar Te mandei embora pensando que ia voltar Você colocou o ponto final Se seguiria chamar sua canção Confesso em você, eu tô mal Agora tô sentado só olhando no chão Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu disse adeus, querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu disse adeus, querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei Quem é o louco entre nós? Eu não sei Quem é o louco entre nós? Já liguei contigo em mim Você não me dá sinal Só o som da voz Da moça, da caixa, moçal Já em desão é por fazer sofrer Só consegui, já pode me atender BEM-RE-H, MESA, SEU CORAÇÃO ATENDE LOG, MANDO A LOCALIZAÇÃO ALÔ, ALÔ, ATENDE O TELEFONE BEBÊ ALÔ, ALÔ, É SÓ UM LOVEZINHO QUE EU QUERO É SÓ UM LOVEZINHO, VAI ALÔ, ALÔ, ATENDE O TELEFONE BEBÊ ALÔ, ALÔ, É SÓ UM LOVEZINHO QUE EU QUERO COM VOCÊ JÁ LIGUELA RAMOS JÁ LIUELA RAMOS JÁ LIUELA RAMOS JÁ LIUELA RAMOS TÁ LIGUELA RAMOS JÁ LIUELA RAMOS JÁ LIUELA RAMOS Já liguei, num dia eu perdi E você não me dá sinal Só o som da voz Na moça da caixa, moçal Se a intenção é me fazer sofrer Já conseguiu, já pode me atender Bebê, acalme-se seu coração Atende logo, manda logo a licitação Alô, alô, atende o telefone, bebê Alô, alô, é só um lovezinho que eu quero com você Alô, alô, abenço o telefone, bebê Alô, alô, é só um bolinho que eu quero com você Todo mundo falou que o nosso amor Era prazer demais Que não era capaz Mas não ouvi ninguém Não ganhou nosso trem Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo Eu quero ouvir você escando, vai E olha o lugar que chegou Tudo que a gente conquistou Aqui pra sempre é só eu e tu Alô, no abocado, mudou E olha o lugar que chegou Tudo que a gente conquistou Aqui pra sempre é só eu e tu Alô, no abocado, mudou Te amo, mas deixa ele Olha o Jordão lá do pé do morro, Jordão Macedo Macedo, Macedo, que a rocha é esse? Macedo Macedo Humildo Humildo Patito Para dando no céu, hein É a Fran com uma seda, Fran Fran Ei, chupada, Milão Humildo Não falou Que o nosso amor Era frágil de nós Que não era capaz Mas não ouvi ninguém Que não quer nosso bem Eu me mediquei O nosso soltei Acima aí Eu e você Voltam ao mundo Eu me grito Se eu tiver você Solta a voz e canta E olha onde a gente chegou Tá novinho Aqui pra sempre é só eu e tu Galando o abocado, mudou E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Aqui pra sempre é só eu e tu Galando o abocado, mudou Eu te amo até o fim do cembro Quebra, coloca as pernas dela Logo, não vem, Macedo Que isso? Forra, forra! Forra, para ver, rapaz Ela me conheceu Ganhando um salário Mesmo assim Me chamou pra lugar Até o dia a noite Fiz em mambo na mente Só tinha um amador E as paredes Vamos nos sentindo 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 Já o menino Uma cama Que cobrida O LX Tô feliz Agora ficou bom Agora ficou bom Fazer amor No meu colchão Da orta bom Agora ficou bom Já ficou bom Fazer amor No meu colchão Da orta bom Vamos se arrumar É paredão No meu colchão Chama o vinho Lourde Ah, que velho Ela me conheceu Ganhando um salário Mesmo assim Me chamou Pra lugar Até o dia a noite Fiz em mambo na mente Só tinha um amador E as paredes Vamos nos sentindo Vamos nos sentindo Vamos nos sentindo Vamos nos sentindo Já o menino Uma cama Que cobrida O LX Tô feliz Agora ficou bom Agora ficou bom Fazer amor No meu colchão Da orta bom Agora ficou bom Fazer amor No meu colchão Da orta bom Agora ficou bom Agora ficou bom Fazer amor Fazer amor No meu colchão No meu colchão Da orta bom Oh, oh, negócio bom Galera do Sítio do Carlão Tá aí Sítio do Carlão Chegue, chegue Agora ficou bom Tá tudo Tudo aí Eu quero aqui Agora ficou bom Você fez a diferença No meu colchão No meu colchão A saudade E a carence E a solidão Por embora E agora flore Essa paixão Amor, riqueza E água No sul do lugar E minuto Se apaga Essa volta No palco Tinha toda hora A estourada Adora o chapéu Eu andava Assim, sem chá Desibutido Voltava Um grande amor Assim comigo Tempos que você chegou Virou meu coração Pula, grita de alegria Falta, santo, dor e comemoração Meu amor Meu amor Meu amor Você me conquistou Meu amor Paixão sem querer Meu amor Me dá uma cobra Eu dou pra você E aí, e aí, e aí Na bordela Rodrigo Simone E aí, ô E aí, ô E aí, ô E aí A rocha Você fez a diferença no meu coração Você fez a diferença no meu coração E aí, ô 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 Você fez a diferença no meu coração Você fez a diferença no meu coração Paixão Paixão sem querer E aí, ô 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 Você vai se apaixonar Todo mundo vai dançar Entre nessa festa E não para de dançar Acelera o coração Já virou paixão Erra o mil do show O seu engado do Brasil O Remelei-Sul O Remelei-Sul Vai dançar Vai, vai dançar O Remelei-Sul O Remelei-Sul Vai dançar Vai, vai dançar Vai, vai Romil do Show É pra dançar É pra dançar Aero Paraná Féria dos teclados Dos teclados Vai me lauda a bomba na luz Piscar tudo Você vai se apaixonar Todo mundo vai dançar Entre nessa festa E não para de dançar Acelera o coração Já virou paixão Erra o mil do show O seu engado do Brasil O Remelei-Sul O Remelei-Sul Vai dançar Vai, vai dançar Vai, vai dançar O Remelei-Sul O Remelei-Sul Vai dançar Vai, vai dançar O Remelei-Sul O Remelei-Sul Vai dançar Vai, vai dançar Vai, vai O Remelei-Sul O Remelei-Sul É pra dançar Aero Paraná Paraná Féria dos teclados Dos teclados Suinha Vem lá Olha, vem dançar Olha, vem dançar Descântecido Alô Para a roção O Remelei-Sul Meu garoto É o meu ser Botando meus amêmenos Eu quero Que eu vou Fazer um movimento Galoppa, galoppa, galoppa Por cima Galoppa, galoppa E senti o clima Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, 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 galopa Galopa, galopa, galopa Fala que você vai montar O meu jumentinho O que é o jumento? Carinho, você vai dançar Aí vai soltar Pra sentar de novo Que enquanto você é partida Você sabe galopar Eu quero ver você fazer o movimento Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa, galopa Fala que você vai sentir o clima Quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa, galopa Fala que você vai sentir o clima O que é o jumento? Estefania Estefania Númi Norte E você vai O meu jumento Bem devagar Só vem galopar Agora vai do ouro Bota pra descer É o veidor Eu quero ver você fazer o movimento Que nós já roubou Fala que você vai sentir o clima Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa, galopa Galopa em cima Galopa, galopa Fala que você vai sentir o clima Galopa, galopa na galopa Galopa na galopa Galopa na galopa Vai sentir o clima O que é isso mamãe? Vai, deixa o chum Ora, chum no viagem A lágrima da bruxa É maravilhosa Ao vivo Freeg Lopes Vai, deixa o chum Ao vivo Vai chorar os corações E quando uma chuva cair lá fora Aqui nesse quarto eu amava vocês Então você diz pra mim que vai embora E o coração não consegue entender Eu amo você Eu amo você e não tô nem aí O meu coração que mandou te falar Eu quero dizer que não vou desistir Olha por mim, eu chorei sempre aqui Porque nesse ponto eu nasci pra te amar Olha meu bem, estarei sempre aqui Porque nesse ponto eu nasci pra te amar É só paixão Enquanto uma chuva cai lá fora Macedo arranjando a Fran Então você diz pra mim que vai embora Dá uma chave, tem perna dela, Macedo Não consegue pensar em mim Eu amo você Eu amo você Eu amo você e não tô nem aí O meu coração que mandou te falar Deixa eu ver Deixa eu ver Estarei sempre aqui Estarei sempre aqui Porque nesse mundo eu nasci pra te amar Você é direto Você é direto a benção em Maranhão 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 Perde o Espera aí Você é direto a benção Eu amo você E é direto a benção Que você é direto a benção Até você Ya que eu não tô nem aí Não tô nem ali Dê no coração Eu sessão E a amor Não vou se parar E eu estou jogando junto dela Será que vai começar com ela Trezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezeze Quando a música agita a multidão Quando a galera se reúne no salão Quando ninguém não vai vendo me dançar Eu sou do Super Rebelo Semana Quando a música agita a multidão Quando a galera se reúne no salão Admirar seu jeito de dançar Agora que eu sou para se parar E eu te dou só e eu te dou nela Será que todo mundo vai lançar com ela Mas de mim não tem seu ilusão Eu não tenho que chamar na maldita Eu sou do Super Rebelo Semana Chama, fala, se eu vou dançar Chama, 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 que você vai se amar Você vai se amar, chama, chama, galera Você vai, chama, 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 chama Chama, 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 chama Você vai se amar, chama, chama, chama Deixa a galera você ver Você vai, chama, chama, chama Você vai, chama, chama, chama Você vai, chama, 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 chama Eu te goei, gatinho, pene, jode, puta Tô lavando meu carro, passou já pra te pegar Abrir o porta-mar, aquele mesmo bar Bota forro, fura, dedos pra lá Bora, Erika, Rosa, Erika Ei, gatinha, me deixa te tocar Tô lavando meu carro, passa aí, vai te pegar Abrir o porta-mar, aquele mesmo bar Bota forro, fura, dedos pra lá, e dedos pra lá É no meio do bolo Já tem que ficar no curto, já virou, já tem mais hora No meio do bolo, é no meio do bolo E uma beijada, dedos pra lá, e dedos pra lá No meio do bolo, é no meio do bolo A gente fica louco, dá virou, já tem mais hora No meio do bolo, é no meio do bolo Um ar bem geladinho, um escurinho, da namora No meio do bolo, e é no meio do bolo E eu digo, ei, gatinha, me deixa te tocar Tô lavando meu carro, passa aí, vai te pegar Abrir o porta-mar, aquele mesmo bar No meio do bolo, é no meio do bolo E eu digo, ei, gatinha, me deixa te tocar Tô lavando meu carro, passa aí, vai te pegar Abrir o porta-mar, aquele mesmo bar No meio do bolo, é no meio do bolo Um ar bem geladinho, um escurinho, da namora No meio do bolo, é no meio do bolo Um pouquinho, vai, vai te pegar Abrir o porta-mar, aquele mesmo bar No meio do bolo, é no meio do bolo Um ar bem geladinho, um escurinho, da namora No meio do bolo, é no meio do bolo No meio do bolo, é no meio do bolo Horro has no meio do bolo E o bolo aquele ch work,charam É bonita, amoré Tem novo, no meio do bolo Do bolo, da namora Aí tem amor que desas Tá bom, é no meio do bolo É bonita, gostosa Safada Tem que ser A garrafa, tem que ser E aí? Ante a nuca clutch Ung embora Ah triga Gosh Ug atrás Following Vá bem aí, meu rei E uma menina alegra Segura É camunilhida do palma de Deus Segura Sai pra la ou pode ser É camunilhida do palma de Deus Se a menina não for Se for mulher É bonita, gostosa, sua fada Tarada tem que ser Sai pra la ou pode ser Pada pra voar as cascas Me citar o dedo, me socar Lá na voar as calças E o nome dê da alegrada Bora, João Beluca E o da menina legal Galera da companhia show, obrigado, um beijo E o da menina legal 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 E o da menina legal